A paz do Senhor, povo santo do Deus vivo! Aleluia! Mais um dia que fez o Senhor, regozijémonos e alegremos-nos nele! Aleluia! Pastora Diana, diretamente da França, trazendo uma palavra para o teu coração, pois Deus nos deu uma palavra diretamente para aqueles que têm a promessa. Aleluia! Glória a Deus! Vai entrando! Aleluia! Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da minha fé e até tramam contra mim. Oh, aleluia! Querem me fazer desistir, mas quem vai apagar? O selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir, destou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Ei, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte, ele mudará diante dos meus olhos. prepara-te, você tem a marca da promessa, prepara-te. Aleluia! Você tem a promessa, prepara-te. Ele é fiel para a vossa maravilha. Querem puxar meus tonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. Canta! Pedir, se decidir, destou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Ei, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte, ele mudará diante dos meus olhos. Ele vai mudar. Ele vai mudar, você vai ver. Ele vai mudar, você vai ver. Anda, ele é Deus. Vai chegar a tua vez. Vai chegar o dia, você tem a promessa. Você tem o selo. Você tem a marca. Araba, xaraba, suri, andaraba, raço, naraba, raia. Eramácia! Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca. Vai dizendo! Eu tenho a marca da promessa. Vai compartilhando com aqueles que têm a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Pagar o selo que há em mim. A marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Tua sorte. Tua sorte. Tua sorte. Ele vai mudar diante dos teus olhos. Isso será novidade. Isso será novidade. Xanayá. Diga! Eu tenho a marca da promessa. Você tem a promessa. Ou se ele te prometeu que vai te curar, ele curará. Se ele prometeu de libertar aquele homem, ele vai libertar. Se ele prometeu que vai abrir a porta, a porta se abrirá. Aleluia! Vai compartilhando aí. Vai compartilhando com aquele que tem promessa. Vai compartilhando com aquele que se distanciou dos caminhos do Senhor. Vai compartilhando aí em nome de Jesus. Você tem a marca da promessa. Você tem a promessa. E ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Vai compartilhando no mínimo dez vezes. Vai compartilhando em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Deixa Deus te usar para restaurar. Deixa Deus te usar para curar. Deixa, deixa! Vai, vai compartilhando em nome de Jesus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Aleluia! Vai compartilhando. Eu estou compartilhando em nome de Jesus. Amém! Compartilha aí. Me ajude a levar a palavra muito mais além. Me ajude a fazer missões na terra. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Compartilha aí nos grupos aqui no Facebook. Convida aí um amigo. Convida aí. Marca aí teus amigos em nome de Jesus. Marca! Marca teus amigos aí em nome de Jesus Cristo. Tem alguém que está me ligando agora, amada. É uma querida, amada irmã. Não me ligue agora, querida. Eu estou ao vivo. Estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus. Aleluia! Vai compartilhando, olha. Vou compartilhar. Vamos compartilhando juntos, vamos. Não pode ligar agora, querida. Por quê? Porque eu não poderei atender. Está bem? Estou ao vivo. Vem comigo. Vem comigo porque Deus me deu aqui uma palavra. É sobre promessas. Eita! É sobre promessas. Você tem promessa? Você conhece alguém que tem promessa? A tua família tem promessa? Vai compartilhando aí em nome de Jesus. O teu casamento é promessa de Deus? Então segura aí, porque Jeová tem segredo pra... Eita! O Senhor vai desenrolar rolo nesta tarde. O que Ele é grande! O que Ele é Senhor! O que Ele é Pai! O que Ele sela! Você tem o selo. Ninguém vai tirar esse selo. Aleluia! Eu estou compartilhando, gente. Vamos compartilhar. Minha ajude aí é no mínimo dez vezes. Eu estou compartilhando dez vezes. Eu quero minha bênção completa. Amém? Eu quero minha bênção completa. No mínimo é dez vezes. Eu estou compartilhando no mínimo dez vezes. É isso aí. Aleluia! Glória a Deus! Vamos compartilhando. Compartilha aí em nome de Jesus. Eu vou orar. Cláudia! Tu és abençoada, mulher de Deus. Vamos aí compartilhando em nome de Jesus. Me ajude aí. Quem pode me ajudar aí no compartilhamento? No mínimo dez vezes. Eu quero minha bênção completa. Compartilha aí nos grupos aqui no Facebook. Compartilha aí em nome de Jesus Cristo nos grupos de WhatsApp. Compartilha aí. Vem comigo! Eita, santo de Deus! Aleluia! Grande é o Senhor! Aleluia! Eu tenho uma palavra que vai direto ao teu coração, mulher. Eu tenho uma palavra que vai direto ao teu coração. O meu Senhor diz. Tem pessoas aqui, olha, que pediu confirmação. Tem pessoas aqui que pediu uma palavra. Senhor, dá-me uma palavra. E o meu Senhor diz, olha, sim, para ti. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Porque sou eu o dono da tua história. Andeite. Sou eu o dono da tua vida. Estou no controle da situação, filha. A tempestade parece estar devastando tudo. Essa enfermidade que veio para te destruir. Mas digo eu assim para ti. Tu tens a promessa. Tu tens a promessa. Eneite que mássia. Levanta-te. Oh, meu Deus, levanta-te. Levanta-te. Levanta-te porque o meu Senhor cumprirá a promessa. Ei, meu Deus, tem resposta para o seu povo. Jesus está bem pertinho de voltar. Escuta só. E ele não vai ficar devendo nada a ninguém. Ele prometeu, ele cumpre. Porque ele não é o homem para que minta. O homem te... Ei, o homem, ele te promete alguma coisa agora. Mas daqui a pouco, ele te liga. Dizendo que ele não pode cumprir a promessa. Que ele pensou bem. O meu Deus, não. O meu Deus, ele te promete. E ele diz assim, olha, agora tu vai passar pelo tempo da preparação. Agora tu vai passar pelo tempo onde eu vou te preparar. Para tu abraçares. Tomares posse da promessa que eu te dei. Arabaçuna, araba... Ei, deixa eu profetizar. Deixa eu profetizar. Porque Deus não me chamou para ser menino, não. Deus não me chamou para ser menino, não, mulher. Deus me chamou para ser profetiza na terra. E deixa eu profetizar na tua vida. Ei, mulher. Erai, ouve a naia. Ei, 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 ei. Olha, olha, olha. Olha aqui da ramaçana. Erai, ouve a comana. Porque aflige o teu coração. Porque aflige o teu coração, filha. Eita, se tenho eu dado a promessa. Muitas coisas já aconteceram. Muitas coisas já se passaram. Mas digo assim para ti. Ai, ou naia, subri queite ouvia. Digo eu assim para ti. O cumprimento da promessa. Nei, etede. Nei, que neba, sunaraba, saio, tae. E oubiando, ouvia, nagasso. Vais acontecer de uma forma tão rápida. E manda, rabasuna, rabia, nagasso. Eu te prometi. Coisa que aos teus olhos eram impossíveis. Ai, ouviando, eando. Anayotomi, anaga, sobria. Eritete, que neve, assaio. E digo assim para ti. O tei, que ne terrébia. Ei, vai se cumprir. Vai se cumprir. Digo eu assim para ti. Não te preocupas. Porque essa enfermidade não te levará à morte. Diz o Senhor. Amanabasou, terré. Ela não te levará à morte, diz o Senhor. Essa enfermidade não te levará à morte, diz o Senhor. Masonanaio. Andadarkandonevia, naia. Entre 875 a 873 antes de Cristo. Reinou sobre, eita, reinou sobre Israel um rei por nome Acabe. E esse Acabe com sua esposa Jezabel, que iriam matar os profetas de Deus. Terra. E tem gente aqui que está oprimido. Tem gente aqui que está angustiado, porque está sendo perseguido. Perseguido. É, chamou, vianabou, senenê, tornai. Oh, nossa. Tu está sendo perseguida? Tu está sendo perseguida por quê? Da maneira que Deus te usa, está incomodando o inferno? Eita. Deus usava o profeta Elias de forma extraordinária. E Deus usa profeta, não é o que você quer falar. Não é o que você quer saber. Não é o que você está esperando ouvir. Deus usa profeta para dizer o que você está precisando ouvir. O profeta Elias diz, chegou o momento que aquele rei estava levando aquele povo para adorar a Deus pagãos. E o profeta Elias, ousado, cheio do Espírito, disse assim, olha. Ei, segundo a minha palavra, não choverá. Não choverá. No nome do Deus de Israel, não choverá. Não choverá. Não haverá chuva nem orvalho nessa terra. Eita, quero eu te usar para pequenos e grandes. Abre a tua boca, abre a tua boca, ambaia sobria, porque eu vou te usar. Como profetiza na terra. Homem, abre a tua boca, tens tu incomodado os grandes. Mas levanto eu, aí eu, manso, e... Re, te que maço, derabai, axonereba, rassunaya, candorabai. Levanto, 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 aí anda. Levanto na terra, na gabassu, derabai, ya. E na, eu te que naço. Re, papapapapapapa, papapapa, shhh, o miandai, ya. Ela, eu, pouco importa quem se incomoda. A palavra tem que ser entregue Eita, o povo quer sal, benção Mas a palavra que tenho colocado na tua boca é de conserto Vai, entregue, não temas Xai, anda Ai, araba, su, rei, gaba, nagaba, xai Reba, su, na grande, é ele Ele tá aqui presente Vai, compartilha aí essa live Compartilha aí no teu perfil Compartilha aí nos grupos A pastora Eu tô sendo perseguida, tá nos grupos Compartilha O Senhor te chama para curar O Senhor te chama para Eita, salvar Jesus, coisa grande O Senhor te chama, o Senhor te chama O Senhor te chama, compartilha Começa a reagir Ai, araba, eu, ndaiá, subria Tal como Isaías Alaia, tal como Elias Tal como Davi Tenho chamado Tenho chamados meus Tenho chamados meus Quando Deus me diz, levanta-te, levanta-te Eu sinto a glória do meu Senhor Ele diz, levanta-te E eu levanto em obediência a sua palavra Eu levanto em obediência a sua palavra Ei, aná, sóbria Ele diz que você tem a marca da promessa Você sabe o que ele disse? Lá no livro de Gênesis, capítulo 12 Ele disse a Abraão Sai da tua terra Ei, sai da tua terra Sai da tua parentela Sai da casa de teu pai Eita, meu Deus Terra não ia sobretai, o camandai a sobria Sai Sai aí, sai Vai saindo Sai da terra Chegou a hora de sair Você tá entendendo? Chegou a hora Chegou a hora de sair Sai, sai Sai do local Sai do território Sai, chegou a hora Ele diz assim Porque eu te darei Uma grande nação Eu te abençoarei Eita, que promessa Xandarabassunarabaia Eu, eu te abençoarei Ei, tem gente que entra na live e diga Essa pastora só prega a benção Eu não fui chamada pra pregar maldição Você tá entendendo? Eu fui chamada pra pregar maldição não, meu amigo Oh, Jezabel da vida Eu não fui chamada pra pregar maldição não Se o meu Deus tá dizendo que ele abençoa É porque ele abençoa E aquele que precisa de benção Segura aí Porque Jeová vai falar Xarabassunregabaió Se você pode me ajudar nessa live Se você é vaso de Deus Se você é escolhida Vai compartilha aí essa live Me ajuda Me ajuda aí Compartilha aí esse negócio de Jeová Eu não fui chamada pra maldiçoar Eu fui chamada pra abençoar Aos Acabes de plantão Aos Jezabés de plantão Os Filisteus Os Escribas É muita gente que conhece Bíblia É muita gente que conhece muita coisa, sabe? Mas viver comunhão com Deus é poucos Oh, Filisteia Eu fui chamada pra abençoar E o meu Deus diz Eu te abençoarei E ainda vai mais longe Eu engrandecerei o teu nome Aiá Xarabassun Dalaiotayanabia Eu engrandecerei o teu nome E tu serás Tu serás uma bênção Ainda vai mais além Vai mais além ainda Tu é vaso? Compartilha aí essa live Me ajuda Ele diz assim, olha Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem E amaldiçoarei Ei, você tá passando por deserto Você tá passando por vale Mas minha amada Alegra-te no Senhor O meu Deus diz Eu te abençoarei Eu vou engrandecer o teu nome O que é isso, pastora? É que o meu Senhor vai fazer com que a tua bênção chegue na tua mão E se já chegou Começa a contar a vitória Xarabayanda Bassou manaiando Ei, a diversidade é grande O meu Senhor diz Eu te abençoarei Ele te abençoa nessa diversidade Ele te abençoa nessa solidão Ô manava sobra Ei, a naga sobra Tem alguém aqui que tá com um problema na justiça E o meu Deus tá dizendo assim Olha, diz para ela Diz para ela Te colocaram na justiça Mas a pessoa vai abandonar Ela vai abandonar a causa E a causa será dada Ganha, diz o Senhor Porque tu tens a promessa Eu te abençoarei E naquela equipe lá do fórum E naquela equipe de juiz advogado Saberão que você tem dono Ele vai abandonar a causa Ai, andai, a sonarabachana O meu Deus diz Fala E eu tô falando Xô, mandai Você tem a marca da promessa Você tem o selo da promessa Ai, andai, a empresa Xô, nerebaia, naga sobra Aquela empresa que tá na justiça O meu Deus diz assim Olha, fala Tem alguém aqui que tá com aqueles direitos Daquela empresa na justiça Eita, que já faz anos Eu, moço, nai, aço E não sai mais nada O meu Deus diz Olha, vai acontecer algo novo Porque pai comando E chegou o tempo do cumprimento Te abençoarei Diz o senhor Você tá entendendo? Você tá entendendo? Meu Deus te trouxe aí pra te dizer Você tá selado Para ser abençoado Podem entrar os fariseus e dizer Ela só prega a benção Mais uma vez eu tô dizendo Não fui chamada pra pregar maldição Terra Sai da tua terra Chegou o momento de sair deste lugar Você sabe que o fim já chegou nesse lugar Pra tudo tem do seu tempo E você sabe, mulher Que o tempo chegou E minha sobria Homem, por que que tu insiste? Homem, por que que tu insiste em continuar? O tempo chegou Reprepara tudo Tudo que tu precisa preparar Porque o meu senhor de jato Tá tudo preparado Para te esperar naquele lugar Para começares o que deves fazer Você tá entendendo? Se você tá entendendo Começa a reagir Você precisava de uma confirmação Você tava dizendo Eu vou ou não vou O que é que eu vou fazer? O meu Deus tá dizendo Chegou o tempo Sai da tua terra Sai da tua parentela Porque muitas vezes é melhor ficar distante Você tá entendendo? Muitas vezes é bom ficar distante Ei, os irmãos de José Foi distante dos irmãos que José Chegou A ser governador do Egito Corta aí esse Esse cordão do umbigo Olha Definitivamente Porque a hora de chegou Que deveras tu partir da terra O senhor tá falando aqui O senhor tá falando Sai Sai da terra Sai da tua parentela Sai da tua parentela Porque tal como José Farei na tua vida Sai Os teus próprios Da tua família Meu Deus Te olha de mau jeito É um olhar diferente Tudo que tu faz Ele quer copiar Tudo que tu faz Ele quer fazer o mesmo Tudo que tu deseja Se tu fala mesmo Eita, meu Deus O que que é isso? Sai Sai Rabassúria Se tu tem um desejo De qualquer coisa Meu Deus diz Eles também querem fazer Do mesmo jeito Sai Chegou o tempo Chegou o tempo E aí Diz o senhor Diz o senhor Te abençoarei Quem te abençoar Eu te abençoarei Quem te abençoar Mas também te amaldiçoarei Mas também te amaldiçoarei Amaldiçoarei Quem te amaldiçoar Eu te abençoarei Eu te abençoarei Tu tem vivido momentos difíceis Tu tem vivido momentos difíceis Tu tem vivido momentos difíceis No meio da tua família Tu tem sido perseguido dentro da tua família Os da própria família Tu tem sido teus piores inimigos Mas digo eu assim para ti A promessa se cumprirá A promessa se cumprirá Eita A promessa se cumprirá Porque tu estás selada A promessa se cumprirá Porque tu estás selado A promessa se cumprirá Abraão tinha a promessa Ele tinha a promessa Diga aí eu tenho a promessa Eu tenho a promessa Ela vai se cumprir Abraão tinha a promessa Pouco importa os invejosos da tua vida Pouco importa aqueles que te olham do pé à cabeça Pouco importa da maneira que tu Pouco importa você tem a promessa Você tem a promessa E diz assim o senhor Prepara-te filha É para uma jovem Ei jovem moça Prepara-te Aí eu manda Aí eu sai Aí eu manda Aí eu manda Aí eu manda Escolhe desde o ventre Te escolhi desde o ventre Coloquei o selo E digo assim para ti Prepara-te Porque nada nem ninguém impedirá A promessa se cumprir Tu tens tido sonhos Tu tens tido sonhos Mas até agora as pessoas com quem tu fala Ele diz Você sonha muito alto Meu Deus o que que é isso Você sonha muito alto Você só pensa em grandeza E maia não conseguem compreender o teu chamado Não consegue compreender a promessa Mesmo quando tu te vestes Tu te vestes diferente Mesmo Ai até teus amigos Tu é diferente Eles não entendem a promessa Eles não entendem a promessa Prepara-te Porque vou eu te fazer sentar No meio dos príncipes Vou te fazer sentar Tá no meio dos príncipes Vou te fazer sentar Tal como fiz com José Vou fazer contigo Vou fazer como fiz com José Prepara-te Porque em terra estranha Vou eu exaltar o teu nome Meu Deus Em terra estranha vou exaltar-te Em terra estranha vou te levantar Eita tem alguém aqui que é empresário Pequeno empresário Te conhece como pequeno empresário Amaiasho mandaia so Porque tens aianda eu que mando Eita porque tens treico Manda na minha obra Eita vou te fazer grande Eu vou fazer o movimento Te abençoarei Te abençoarei O meu Senhor diz A minha volta está muito próxima Prepara-te Debaixo da promessa Alcançarás a promessa E fica firme Porque o toque da última trombeta É andai Soara brevemente Sobre a naia O meu Deus não fica devendo nada a ninguém Vai se cumprir Abraão tinha promessa O meu Deus me trouxe aqui para te dizer O que te pertence Foi tirado de ti Voltará para ti Você está entendendo? Voltará para ti Porque eu te dei Diz o Senhor A promessa se cumprirá Não ficará pela metade Você pode compartilhar essa live Vai compartilha aí essa live Em nome de Jesus Cristo Compartilha se você tem a promessa Vamos dobrar esse número Em nome de Jesus Invada aí o arraial dos filisteus Para que saiba que é um Deus que vela para cumprir com a sua palavra O meu Senhor diz Eu te trouxe aqui Para te dizer Que ele é o mesmo que falou com Abraão Ele é o mesmo que escolheu Abraão E ele te escolhe sim Pouco importa aqueles que vão dizer Ah, mas é mais uma promessa Não dá bola para isso não Pouco importa quem vão dizer Ai, vai te preocupar com outra coisa O meu Senhor está dizendo Eu te dei a promessa Ela vai se cumprir 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 Ele é mais Eu te abençoarei Você está passando por um problema no seu casamento Homem, quem disse que homem não chora? Você tem chorado Você está passando por problemas no seu casamento Você está passando por problemas no seu relacionamento Escuta bem uma coisa E você tem dito, Senhor, o meu casamento Foi promessa tua E agora eu estou vendo ser destruído Sabe o que meu Deus está a dizer? Sabe o que meu Deus está a dizer para você? Ele manda, conta os dias Conta os dias, porque tu contarás o testemunho Conta os dias Eu te dei a promessa Conta os dias Ela vai se cumprir Ela vai se cumprir Ela vai se cumprir Ela vai se cumprir Você que entrou nessa live Você que entrou nessa live O que é que eu vou fazer? O meu Senhor diz assim para ti Tu tens a promessa Eu te abençoarei Eu sou quem poderá revogar Você é portador de uma promessa E essa promessa é maior do que o teu problema E o meu Deus diz assim para ti E o meu Deus diz assim para ti Acalma tua alma Porque andas tu ansiosa Acalma tua alma Porque eu vou fazer reboliço Na tua história Vou fazer reboliço Acalma teu coração Eu te abençoarei Eu te abençoarei É Bíblia É o mesmo Deus que eu estou pregando É o mesmo Deus que escolhe E para ele não tenha Eita Não tem branco Não tem preto Não tem rico Não tem pobre Não Ele diz Eu te escolhi Ponto final Você tem a promessa Você tem a promessa Você tem a promessa Vai compartilha essa live Você tem a promessa Eu vou soprar o teu nome Eu te abençoarei Eu engrandecerei o teu nome Amassunayá Xonaragamba Novasunda Tem alguém aqui que está sem força Tem alguém aqui que está sem força Não está conseguindo mais avançar Você parou Você está querendo agora recuar Você não tem visto a promessa se cumprir Você já pensou se Moisés Diante dos obstáculos que viu na frente Ele recuasse Ele parasse Ele não continuasse Pois o mesmo Deus que ordenou a Moisés e disse Diz ao povo que macha Chorei Massara Diz ao povo que macha Ele me queimou Ele te diz assim O teu olhar tem que ser assim Olha Porque tu tens a promessa Porque tu tens o selo Levanta-te É muita decepção É É muita perseguição É É muita desilusão É Mas isso não te exclui De avançar para o lugar da promessa Porque ela se cumprirá Porque ela se cumprirá Ela vai se cumprir Eu te abençoarei 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 Diz o Senhor Olha Mas o deito Alguém tá Ai meu Deus Alguém deito Tu era bem de condições financeiras E passou um momento Um vento assim na tua vida Que tu não compreendeu Perdece tudo E o meu Deus tá dizendo assim Para ti Olha Tu tens a promessa Tu és selado Eita Tu tens centos desejos De começar aquele projeto Tens centos desejos De começar aquele projeto Esse desejo vem de mim E digo assim para ti Esse pequeno projeto Que coloquei no teu coração Será uma bomba Não divide esta ideia com ninguém Mas chegou o momento De colocares em prática Chegou o momento De colocares em prática Porque eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Desde A promessa A promessa A promessa que tenho contigo É maior do que tudo que passou A promessa que tenho contigo É maior do que o vento A promessa que tenho contigo É maior do que este útero de criança Que está no teu ventre É maior do que o ventre É maior do que o ventre É maior do que o ventre Você está entendendo Você está entendendo Crente Você está entendendo Vazo Se você está entendendo Me ajude a compartilhar Essa live Sou Deus que mudo Sou Deus que transformo Sou o que faço Sou o que sou Mando na terra Mando no céu Eu vou soprar o teu nome Eu vou soprar o teu nome Não te preocupes O projeto será concluído O projeto será concluído Ele será concluído Você tem a promessa Você tem a promessa Ele será concluído Ele será concluído Você está entendendo? Diz assim o Senhor para ti Tudo que tem aparecido na tua frente Não tem servido nada Para te motivar Meu Deus Tudo que tem aparecido Todos aqueles que tem Que está envolvido neste processo Não tem te ajudado Tudo que tem aparecido É para te fazer desistir Mas digo eu assim para ti Vou te surpreender Não porque Ei, toma Sobre na terra Sou sujeito ao homem Mas porque sou o que sou E digo assim para ti Tenho te salado Usei alguns para te abençoar E ando para o cumprimento do projeto Para o cumprimento da promessa É selada do ventre da tua mãe Andar-se por caminhos e caminhos Tomar-se rumos e rumos E eu estava te observando Até que chegou o tempo Que tu compreendestes Que eu te chamava Eu manda Não suportasse o meu chamado Viesse me servir E digo assim para ti Na verdade O selo da promessa Foi quando tu tiveste vida na terra Saísse do ventre da tua mãe E digo assim para ti Anos se passaram Debaixo salado de uma promessa Que a promessa Que a promessa se cumprirá Escrito tá E ninguém revogará A minha vontade Obstáculos Barreiras Montanhas Mas tudo isso fazia parte O meu Senhor me mostra Você entrando E viandai No canubianai Onde o Senhor quer E ele diz assim para ti Eu levo-te Pela tua mão Eu entro na tua casa E te conduzo Pela tua mão Tu tens dito Senhor Se eu tenho a promessa Senhor Se tens falado comigo Porque tudo isso Tem me acontecido Isso faz parte Do processo Isso faz parte Da promessa Davi quando foi Ungido para ser rei de Israel Ele não poderia ser rei No momento que recebeu a unção Ele passou Ele passou alguns anos Estou te levando ao lugar da promessa Estou te levando a tomar possessão da promessa Estou te levando a desfrutar da promessa E tu verás que tudo o que passaste Tudo o que passaste Será porque eu decidi te abençoar Eu não sei qual é a tua preocupação Eu não sei qual é a tua preocupação Mas o meu Senhor fala com alguém que está ansiosa Você está ansiosa Você está ansioso Você não se concentra mais em nada O meu Senhor diz Acalma o teu coração Porque quem vai fazer sou eu O meu Senhor diz Quem vai abrir a porta sou eu Tu tens a promessa Eu te abençoarei Vou te levar a lugares longicos Eu te abençoarei Sê tu Sê tu Uma bênção Você está entendendo? Se você está entendendo Começa a reagir Compartilhe aí essa live Se você está entendendo Começa a reagir Com glória a Deus Se você está entendendo Comece Comece a reagir Em nome de Jesus Ei, por que pensas Que essa situação perdeu o controle? Por que diz Senhor a situação Ninguém tem mais controle da situação? Por que diz que tudo já desandou? Por que te sentes como se o céu Está caindo na tua cabeça? Ei Jesus de Nazaré Está dizendo assim para ti Maior Não passarás pela mão do médico Eu te dei a promessa Não passarás pela mão do médico Porque ainda faço o transplante Diz assim o Senhor Eu te abençoarei Escuta, olha aqui para mim O meu Deus manda repetir Eu te abençoarei Aqueles que te abençoarem Mas aqueles que te amaldiçoarem Eu os amaldiçoarei Não te preocupas como será desfechado o negócio Mas amaldiçoado será Aquele que levantasse contra ti Você está entendendo? Muita gente está perdendo o tempo fazendo Trabalhos de magia negra Fazendo trabalho de feitiçaria contra o teu casamento Está perdendo o tempo de colocar teu nome dentro desse sapo morto Porque o que está vivo é o que diz Eu te abençoarei Miserável do sapo que foi morto Miserável da galinha que foi morta Mas o que está vivo Ele diz assim Eu te abençoarei E amaldiçoarei Aqueles que te amaldiçoaram Com seus atos Com palavras Recebe 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 a bênção do Senhor Recebe O meu Senhor está dizendo Recebe Eita, visito a tua casa Pego na tua mão Recebe a bênção Recebe Você Ah, mãe Entrou alguém aqui que disse Ou o Senhor faz alguma coisa Ou eu vou findar fazendo uma loucura O meu Deus diz para ti Aquieta-te, mulher Não farás loucura Aquieta-te Porque já enviei anjo A abenda A esse respeito Começa a sentir ele chegando na tua casa Começa a sentir ele chegando na tua história Começa a sentir ele tocando a tua vida Escuta Escuta O meu Deus diz para ti A porta será aberta A porta A porta será aberta O meu Deus diz que a porta será aberta Recebe Porque ele decidiu te abençoar Ele decidiu te abençoar Pega agora o teu currículo Pega agora aí uma peça de roupa Para aquela pessoa que tu precisa de vitória Toca agora Pega aí, olha Pega ali a tua mão E tu vai colocar agora a mão Onde há enfermidade Pega agora um papel aí Pega agora a tua carteira de trabalho O meu Deus vai fazer aquele patrão assinar, viu? Xô, manda uma subria Pega agora aí De rebe a naia, Xô Ou a tua aliança Se você não tá com a aliança no dedo Que isso não é Não é sábio Pega aí uma peça de roupa Da tua esposa Pega aí uma peça de roupa Do teu esposo Porque eu vou profetizar Eu vou orar Com você Eu sinto a unção nesse lugar Eu sinto a unção nesse lugar Vai, pega aí Pegou aí o teu currículo Pegou aí a peça de roupa Pegou aí Pegou aí a foto Pegou aí a tua carteira de trabalho Pegou aí Ele tá chegando aí Abre a porta Ele chegou O anjo foi enviado Eu não tô aqui brincando de fazer live Eu não sei porque você não compartilhou Eu não tô aqui perdendo meu tempo Meu Deus vai te visitar Levanta-te aí Levanta-te aí Se você tá doente Se você tá doente O meu Senhor diz que você tem a promessa Se você tá precisando de porta aberta O meu Senhor diz que você tem a promessa Se você tá precisando de restauração no teu casamento O meu Senhor diz que você tem a promessa O meu Senhor diz que você tem a promessa Se você tá precisando de restituição do que foi te roubado O meu Senhor diz que você tem a promessa Se você tem a promessa Segura aí Fica aí de pé Abre a tua mão Começa aí a glorificar Sente aí Sente aí o Espírito de Deus chegando aí perto de você Porque você tem a promessa Ele tá dizendo Eu vou encontrar-te contigo agora Toca aí Toca aí na minha mão Na lamana Toca na minha mão E coloca aí na enfermidade Toca na minha mão E coloca aí no currículo Toca aí na minha mão E coloca aí Toca aí na tela Na tela Toca Toca e coloca aí Anda No currículo Toca e coloca aí Nesse papel Nesse documento do processo vai ser uma chuva meu Deus vai ser uma chuva de vitória isso é pra quem crê quem saiu perdeu a benção pega a roupa do teu filho mulher pega a roupa da tua filha mulher pega homem a roupa da tua esposa pega a roupa do teu esposo senta aí o anjo chegando você tá começando a sentir arrepio tá é porque ele tá chegando você tem a promessa você tem a promessa meu Deus tá dizendo que tá entrando na tua casa demônio você que tá fazendo com que esse casamento seja destruído desaparece agora esse casamento é a promessa agora desaparece recebe vitória o anjo do senhor te entrega abre a tua mão recebe, recebe senhor esse filho senhor essa filha senhor esse esposo senhor essa esposa sente o anjo sente o anjo te visitando ele tá aí do teu lado sinta agora é poder de Deus seja renovada agora abraçada agora recebe a cura agora recebe a cura agora desaparece demônio da enfermidade ela tem a promessa desaparece demônio da enfermidade ele tem a promessa desaparece demônio da mentira demônio da depressão desaparece sente o fogo sente fogo agora sente fogo agora sente, sente sente fogo agora sai demônio sai, sai do meio sai, tu vai ser atropelado seja curada agora desse joelho seja curada agora dessa bucite seja curada agora dessa garganta seja curada agora desse intestino seja curada agora dessa infecção você tem a promessa em nome de Jesus o anjo tá aí o anjo tá aí ele te abraça ele te toca recebe restauração recebe, recebe porta aberta a porta vai se abrir você dará o testemunho você tá entendendo você dará o testemunho mamáia, sinta ele aí sinta ele sinta ele ele tá te abraçando sinta ele ele tá te curando agora o meu Deus diz que tá tocando em joelhos o meu Deus diz que tá tocando nos ossos o meu Deus diz que entra com restauração recebe, recebe em nome de Jesus você tem a promessa ele disse eu te abençoarei eu abençoarei aqueles que te abençoarem eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem recebe você tá entendendo? ele tá entrando ele entrou na tua casa tem anjo aí do teu lado você que tá aí na cozinha o meu Senhor tá dizendo que tá tocando na tua saúde o meu Senhor tá dizendo que tá tocando na tua saúde você que tá aí no trabalho tá sendo perseguida prepara-te porque o meu Senhor entrou neste lugar no dia de hoje e vão te ver com olhos diferentes você que tá aí no hospital o meu Deus tá dizendo que toca na tua saúde ele toca no teu pulmão porque há um Deus na terra ele toca ele toca ele entra naquele fora e toca naquele processo você tá entendendo? você tá entendendo? prepara-se para contar a vitória e você vai dizer eu estou contando porque o meu diz que ele me abençoou recebe recebe ele tá te tocando recebe, recebe recebe a alegria recebe o gozo recebe a vitória esperada recebe, tu vai ter novidades dá legalidade a essa palavra para se cumprir vai colocando aí eu tomo posse eu recebo eu recebo amanhã eu estarei aqui nesse mesmo horário e espero por você eu vou esperar por você nesse mesmo horário será mais um momento profético onde pela misericórdia de Deus o Senhor nos usará se você tá aqui pela primeira vez não deixe de seguir a nossa página essa página tem homens e mulheres chamados por Deus não deixe de seguir a nossa página olha começa a seguir agora o meu Deus disse olha quando Jesus começou a chamar os discípulos ele disse vem segue-me eu lhe convido hoje vem e segue o Senhor nos deu essa página para fazer a diferença doa a quem doer Satanás goste ou não mas falaremos o que o meu Senhor quer falar então siga a nossa página onde é que tá a primeira pessoa pra Jesus você que chegou aí desanimado oh derrotado mas o meu Senhor quer te fazer vitorioso vem pra Jesus agora renove a aliança com Deus aceite Jesus venha diga eu quero pastor eu quero Miriam siga aí a nossa página Deus te trouxe aqui não foi por acaso você que tá aqui pela primeira vez Deus não trouxe por acaso não existe acaso o meu Senhor quer tratar com gente e tratou aleluia vem pra Jesus agora a primeira pessoa já temos aí onde é que tá a segunda pessoa diga eu aceito Jesus pastora como meu salvador eu renovo a aliança pastora eu volto pra Jesus glória já tem gente aí dando testemunho comece a dar testemunho quanto mais você conta a vitória mas o meu Senhor te dá vitória aleluia temos duas pessoas aí onde é que tá a terceira pessoa você chegou aí pela primeira vez siga a página Deus fez aliança hoje com você e essa página você tá entendendo o mistério temos aí a terceira pessoa pra Jesus onde é que está agora a quarta pessoa diga eu renovo a aliança com Deus eu aceito Jesus Cristo como meu salvador diga venha pra Jesus venha pra Jesus agora Jeová tá tratando contigo Jeová tá tratando contigo Jeová tá tratando contigo aleluia Jeová tá tratando glória a Deus temos aí temos aí já a quarta pessoa pra Jesus onde é que está a quinta pessoa onde é que está a quinta pessoa pra Jesus Cristo diga eu aceito Jesus como meu salvador temos a sexta quem é que tá aí comigo vai vai seguindo a nossa página em nome de Jesus vai seguindo a nossa página em nome de Jesus não saia sem seguir a nossa página amanhã não esqueça eu estarei aqui nesse mesmo horário glória a Deus se você quer falar comigo vai lá no meu no meu perfil pastora Diana Moraes P.R.A. Diana Moraes glória a Deus temos aí a sétima pessoa vai lá lá vamos orar lá vamos conversar mas você pode também fazer aqui em nome de Jesus glória a Deus vai lá no meu perfil vai lá pastora P.R.A. Diana Moraes glória a Deus tenha paciência a fila lá é muito grande eu vou chegar a te responder glória a Deus eu vou chegar a te responder lá em nome de Jesus tá bem glória a Jesus segue aí a nossa página quantas pessoas a gente já tem aí quantas pessoas a gente já tem aí você tá aqui pela primeira vez seja abençoada seja abençoado Jesus te trouxe aí para tratar para tratar contigo aleluia glória a Deus onde é que está onde é que está a próxima pessoa quantas vidas para Jesus aí onze vidas para Jesus glória onde é que está a décima segunda falta você falta você vem para Jesus agora vem diga eu renovo pastor a aliança a palavra Deus falou para mim vem o Senhor tratou com muita gente é muita vitória é um sopro grande de vitória aleluia quem é que está me enviando atos 412 aleluia glória a Deus diga eu renovo a aliança eu aceito Jesus definitivamente eu vou orar por você deixe aqui olha o seu pedido de oração de madrugada estaremos apresentando a tua causa para Jesus amém glória a Deus aleluia ei quem recebeu renovo diga pastor eu fui renovada quem já viu que foi curada diga ei Jesus me curou conta aí o teu milagre para acontecer mais milagres fica aí de boca fechada não amém glória a Deus não fica aí de boca fechada conta o teu milagre conta aí o que Deus fez na tua vida glória a Deus joice passa aí a seguir a página querida glória a Deus aleluia aqueles que voltaram para Jesus que aceitaram Jesus levanta sua mão comigo para o céu e diga assim repita comigo senhor Jesus eu te aceito como senhor e salvador da minha vida perdoa os meus pecados perdoa os meus pecados escreve meu nome no livro da vida porque a partir de hoje eu quero te servir a partir de hoje eu quero esquecer essa vida triste de tantas decepções de tantas lutas querriando sozinho mas nesse dia eu faço um conserto contigo toma o controle da minha vida perdoa-me porque definitivamente eu te aceito como senhor e salvador da minha vida em nome de Jesus Cristo receba e o abraço do Espírito de Deus receba o abraço do Espírito de Deus recebe e eu quero dizer ainda mais para você não fique sem se congregar procure uma igreja evangélica deixa o Espírito Santo te conduzir a vinda do senhor tá muito próxima e você não está na lista daqueles que ficaram na terra amém vai se congregar o senhor tem algo grande porque o senhor decidiu selar-te com o selo da promessa eu te abençoarei engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção amém até amanhã se Deus quiser debaixo da vitória debaixo da glória de Deus continua e compartilhando essa live com aquela pessoa que esqueceu que desanimou no meio do caminho que perdeu o rumo da coisa e que Jesus quer renová-la hoje quer renová-lo hoje vai compartilha fica com Deus continua aqui na página até amanhã se Deus quiser receba a bênção de Deus a porta vai se abrir a enfermidade já não existe mais em nome de Jesus haverá restauração na tua vida em nome de Jesus haverá restituição na tua vida na tua história em nome de Jesus e tu contarás o hino da vitória em nome do pai do filho e do espírito santo de Deus da legalidade a essa palavra toma posse amém amém e amém até amanhã se Deus quiser pastora Diana Moraes diretamente da França trazendo essa palavra para o teu coração até amanhã povo de Deus fica aí na programação da página na Moraes 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 Obrigado.